Escrição, olha eu aqui na folia Eu não quero cansar até amanhecer Já passou, miga, chua louca Agora é a vez do bloco Tá tudo bem Agora se tá tudo bem pra eles Tá tudo bem pra mim também Só alegria Só alegria, tá tudo bem Vamos juntos Essa é a galera, tá tudo bem Que é um dos blocos Que mais agita a multidão Esse é o bloco da família Santo Antônio Esse tá tudo bem É um bloco que tá há 10 anos na avenida Rebentando a multidão A bloco da família Melo Escrição, olha eu aqui na folia Conta tudo bem Tá tudo bem por aí A alegria aqui é uma contagiante Essa é a festa popular Tá tudo bem por aí Tá tudo bem por aí É 100% É beleza Só alegria Carnaval saudável Chega com cerveja Mas toda a responsabilidade Aqui é 100% Santo Antônio é verde É a cidade da cultura brasileira Isso, Mato Grosso 100% Tem outro não Não 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 tem outro não O carnaval está tudo bem Vem, vem, vem Me engajar tudo bem Está tudo bem Vou carnaval, vou carnaval, vou carnaval Entrava Alegria, vou agora estimar Vou machinando raça Vem, sacudem, eu acho que não se compõe Não troca, tá tudo bem Não se assolta, exa, dança, calma Vou carnaval, vou carnaval Vem, vem, vem E aqui tá tudo bem Tá tudo bem Vou carnaval, vou carnaval Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem E aqui tá tudo bem Está tudo bem O melhor, o melhor Carnaval Olha, aqui, mais uma empresária que sai, larga o trabalho pra me dividir. Olha, eu vou ficar no pano aqui, porque a gente não vai conseguir. Olha, eu vou ficar no pano aqui, mas eu vou ficar no pano aqui, mas eu vou ficar no pano aqui.